Olá, aqui é o Louco por Smartphones e vamos a mais um vídeo que não sei se vai ter polêmica, não deveria, não deve ter, né? Mas a galera está pedindo para eu assinar uma petição, para eu participar da petição, para eu divulgar para a Samsung voltar a utilizar a Qualcomm na Europa, no Brasil e em outras partes do planeta. E eu vou explicar o que eu não quero Qualcomm nesses aparelhos tops da Samsung. Antes da gente começar, é lógico, se você não é inscrito, se inscreve, ativa as notificações, sapeca logo lá aqui que o vídeo é bom e depois você vai lá na descrição ver todos os links da nossa comunidade. Muita coisa boa, vale a pena dar uma olhadinha na descrição do vídeo, hein? Bom, vamos lá. Há um ano e meio, dois anos, que a Samsung começou a sofrer pressão da Huawei, principalmente, ela mudou o foco dela, mudou, claramente. Começou a fazer aparelhos medianos de respeito, com o processador dela, com um acabamento legal, com uma tela boa, com boa bateria, enfim, começou a trabalhar naquela, acabar com aquelas carniças de jota disso, jota daquilo e começar a fazer aparelhos realmente que venham a valer a pena a pessoa comprar e com preços bem melhores. E ela levou essa política também para os seus tops, né? Também para os seus tops. Eu tive o S10 Plus, eu tive o Note 10 e estou tendo agora o S20 Plus. E isso só foi possível porque é Exxon. Se você for no eBay e fizer uma pesquisa em cima do S20, S20 Plus, com qual, como você encontra, você vai ver que é de 4 mil para cima. Tem leilão a 3 e pouco e tal, mas quando chega a seu final vai lá a mais de 4 mil. Simples assim. Então aqui, com todos os impostos, com garantia, isso sem garantia, vendendo de lá para cá e sem garantia. E ainda pode ter taxa de 60%. Enquanto aqui você tem promoções já na pré-venda que possibilitam você comprar um aparelho, ganhar um smartwatch que custa R$ 1.300, R$ 1.500, quer dizer, você coloca ali R$ 1.000, que você vai passar ele para frente, mais cashback AME de R$ 1.000. Enfim, para mim, o meu S20 Plus, quem viu o box, eu falei, saiu a R$ 3.390, se você fizer essa conta. E teve uma promoção que saiu a R$ 2.430, com cashback doido, cupom doido, tudo doido, R$ 2.430. Tanto que tem gente vendendo a R$ 3 e pouco na OLX aqui do Rio de Janeiro, quem pegou. Então, isso só é possível porque é Exxon. Se fosse qual, como não seria possível. Então, a estratégia da Samsung é justamente para poder competir. Você com R$ 3.399, você não compra o Mi 10, pô. Lá na China, sem garantia, com risco de taxa de 60%, multa, tudo que tem direito. Quem é que vale mais a pena? É lógico, o cara que é funk, que é teu aparelho, ele tem dinheiro, ele vai comprar o que ele gosta. Mas para quem está ali juntando os caraminguados nessa crise, vai comprar aquilo que é possível. E aí você aqui tem a possibilidade de ter um top de linha num preço abaixo do que está vendendo os tops lá na China. Simples assim. Ah, mas louquinho, o Exxon esquenta, o Exxon, eu não sei. Olha, sinceramente, eu tive o S10 Plus, não tive problema com aquecimento. Eu tive o Note 10, não tive problema com aquecimento. Renderizo vídeos. Eu não jogo muito, eu fico jogando ali no máximo 20 minutos, não tem problema. Mas renderizo vídeos. Vídeos, às vezes, que nem esse, que duram uns 10 minutos. Às vezes, vídeos de review que duram 20 minutos, fora toda a edição e tudo renderizado. E não tem problema. Zero problema. Zero problema. Inclusive, testes que se fazem lá fora, fazem testes de renderização. E eu faço renderização direto com esses aparelhos. E é o melhor aparelho para eu trabalhar. Até hoje, é o melhor aparelho para eu trabalhar. Fazer esses vídeos. Então, eu não tenho do que reclamar do rendimento do Exxon. Ah, Samsung, mas, ô louquinho, e a Samsung e a bateria? A bateria, para quem tem aparelhos da Samsung, já há algum tempo, eu tive o Galaxy S3, eu tive o Galaxy S5, eu tive o Galaxy S6 e Note 10, Note 9, Note 10. Note 10, S10 Plus. Então, eu acho que eu tenho um lastro, né? Samsung nunca foi de ligar muito para a bateria. Talvez o melhorzinho dessa lista aí seja os aparelhos da linha Note. Mas também nunca foram. O meu Note 9, eu conseguia seis horas e meia ali de tela, no normal. Não é nada absurdo, não é nada do outro mundo. Se você comparar tamanhos de tela, tamanhos de bateria e tudo mais, não é nada do outro mundo. E pelo que eu já estou vendo nesse S20 Plus, é o que ela entrega aqui. Para a pessoa que utiliza dois chips, né? Dois chips. Se você utilizar um 4G, vai baixar até um pouquinho, enfim. Ela coloca a bateria de acordo, de acordo que o usuário final tenha aquele tanto de hora, que circula ali entre cinco, seis horas, às vezes seis horas e meia, dependendo do aparelho. Nada mais, nada menos. Tem os aparelhos de Gama Média aí que são mais focados em bateria, que se a pessoa quiser utilizar. Mas nos tops da Samsung, particularmente, sempre foi assim. Desde que eu conheço. Pelo menos os que eu utilizei para o meu perfil de uso. Então, eu acho que não é uma boa... Não é um bom negócio ela mudar a política dela aqui, utilizar Qualcomm. Principalmente agora, com os preços dos aparelhos lá na China. Não digo os Gama Média que continuam com um preço muito bom. Inclusive, mesmo com o dólar alto, parece que os caras têm o poder de baixar em dólar, né? Então, mais esses aparelhos mais tops, lá na China, estão muito caros e inviáveis. A verdade é essa. Pagar mais de R$3.000 num aparelho lá na China, sem garantia, com risco de taxa de 60% e tudo mais, é uma loucura. É uma loucura. E aí, R$3.399, tem gente que pagou R$2.400 e pouco. Já fica muito mais viável, com garantia parcelada em 12x sem juros e tudo mais. Então, esse é o meu motivo, porque eu fecho com o Exynos de mãozinha dada, já esperando o S21, 30, sei lá qual a numeração que eles vão utilizar. E a minha ideia é ficar com esse aparelho até a renovação da linha S ano que vem. Então, tem um lastro muito bom para a gente gravar os nossos vídeos aqui, as nossas filmagens, e levar conteúdo interessante para você. Destaco aí que também tem, logo aí embaixo, membros para você se tornar membro, que tem acesso a conteúdo antecipado, conteúdo exclusivo e último plano, clube de vantagens, que o X2 Pro vai para lá, meu irmão, a preço de custo. Então, é uma oportunidade imperdível até de fazer dinheiro, meu irmão, de fazer grana, tá? Está tudo aí na descrição do vídeo. Um abraço a todos, fiquem com Deus e até a próxima.